Pessoal, tô aqui na frente de uma loja, né? Ó como tem linha, da linha branca da Panasonic aí, ó, tudo refrigerador da Panasonic, a Panasonic aí, ó Tem até uns aparelhos bem top aí, ó, da linha branca, né? Os refrigerador aí, ó, aquela pretona da Panasonic lá, ó Bacana, né? Tem esse aqui da Panasonic também Aí tem uns caras aí que gostam de pegar muito no meu pé, né? Aí eu vi falando que o cara tinha dito que o meu CK99 parece um Mickey Mouse, né? Eu levei pra um elogio, porque eu gosto do Mickey, sempre fui muito fã do Mickey, né? E do Pluto, dos desenhinhos Eu achei, eu sempre passei aqui na frente antes de ter o CK99 Eu sempre fazia essa comparação dessa máquina de lavar roupa com o CK99, as caixas Botar um médio ali e o Twitter no meio, fica igual a caixa do CK99 Aí quando o cara falou que parecia um Mickey pra querer meio menosprezar o aparelho Eu peguei e já, até achei que ele ia comparar com a máquina de lavar roupa Comparando com o Mickey Mouse Mouse tá bom, tá bom demais, né? Mas como eu disse, eu levo tudo sempre na esportiva, na brincadeira, né, cara? Cada aparelho, cada marca tem suas características e particularidades, né? E que nem eu fui lá em Juiz testar na outra cidade, foi nessa loja mesmo Eu fui testar o Max 9000 porque eu já tava com a ideia de comprar o Max 9000 CK99 E eu acabei optando pelo CK por causa do Subgrave E porque eu comprei na outra loja ali, tava uma promoção muito boa E a parcela em várias condições, sem juros no cartão, né? Acabei optando por ele E peguei com dois anos de garantia, vou poder tocar o horror lá fora bastante na chacra Se dá problema, já tô pagando esse adicional por causa, pra não ter essa dor de cabeça, né? De ir pra assistência Mas no restante, eu tô gostando muito do CK99, né? Só fica essas brincadeiras, né? Eu sempre levo tudo na esportiva, não levo nada a sério quando vem de ataque Não adianta a gente esquentar a cabeça, né? Cada um tem seu propósito, né? Eu não faço competição com ninguém, né? Então temos aí, demonstrando os aparelhos Enfim, só fica essa parte aí que o cara disse que é parecido com o Mickey Mouse, né? Como eu gosto, então, tô de boa Já achei que ia comparar com uma máquina de levar roupa Mas enfim, valeu pessoal Pior que é, se tu olhar assim, é parecidinho mesmo, né? A caixa Valeu com a parte de baixo ali do horror pressurização, né? Mas enfim É, que nem de ser parecido não quer dizer que seja igual Né? Valeu Só uma brincadeira aí Valeu, pessoal